O presidente da República de Moçambique, Felipe Jacinto Nunes, pede desculpas pelo mau comportamento do filho a todos moçambicanos, principalmente aos pais das menores que sofreram acidente de viação. O presidente se deu o tempo de ir visitar as vítimas do acidente no hospital central de Maputo. Na visita, constatou que uma menor já tinha alta, não havia necessidade de ficar na unidade sanitária, enquanto que a outra criança ainda está internada na neurocirurgia, porque ela teve um empate na cabeça. Tem uma informação que dá conta que a família do presidente da República de Moçambique só apoiará a menor que está internada. A que está em casa não terá nenhum apoio, segundo a mãe da menor que foi dada alta. Ela também exige que a família do presidente apoia a criança que está em casa porque ela também teve uma pequena lesão. Enquanto que os vendedores de bolo, comida, batia, repassados, banana, exigem uma indenização de 20 mil meticais ou 15 mil meticais. Sabem onde há problema? Há quem tira vantagem nisso, acredite. Mas uma que vendia comida ou que vendia cada dia está a exigir 20 mil meticais ou 15 mil meticais. Será que ela por dia vende comida de 3 mil meticais? Vamos parar com isso gente, porque filho do presidente tem empatia e sentimento também. A TV sucesso foi interditado ou interditada. Escolhe o português que se adequa contigo de entrar no hospital central de Maputo para visitar a menor. Saber como ela está a evoluir no que concerne a patologia da menor. Os motivos da proibição da entrada da TV sucesso naquela maior unidade sanitária são escassos. Florindo Nunes provocou poeira e até agora que está a tentar baixar a poeira é o pai do cara porque ele já se mandou. Não se sabe onde é que ele está. Eu acho que ele vai se pronunciar, quero acreditar, vai se pronunciar. Mas em relação a essas vendedoras que querem uma indenização de 20 mil meticais, moçambicano vamos parar com isso. Mas porque a gente vai querer se aproveitar da situação? Porque é filho do presidente? Porque o filho do presidente tem dinheiro? Ou estava a conduzir um carro luxuoso de uma marca muito cara? Eu acho que não há necessidade. a empatia é muito importante. Nós somos irmãos e devemos ter empatia porque amanhã és tu. Imagina que você faz acidente e vão fazer o mesmo. Vão querer pedir indenização a ti a uma pessoa que vender a pesada 20 mil meticais. Imagina 20 mil meticais nem a mercadoria nem chega a 20 mil meticais então. É complicado termos esse pensamento medíocre. Fica atento. Tchau até o próximo vídeo se Deus quiser. Fui.